Olá gente bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos fazer essa orelha de gato gente fica muito saboroso e vocês vão adorar a simplicidade que é essa receita mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que você se inscrevesse no canal deixasse um like e ativasse o sininho então vamos a nossa receita do dia que está maravilhosa vamos lá então gente vamos dar início aqui a nossa receita a nossa orelhinha assada vamos precisar de dois ovos inteiros aqui eu tenho cinco colheres de açúcar vamos bater uma pitadinha de sal vamos continuar batendo batemos aqui eu coloco uma pontinha da colher de maisena vamos continuar batendo aqui o meu copo é de 200 ml eu vou colocar meio copo de leite e o trigo gente é até da conta então eu vou colocar primeiro uma xícara uma xícara de trigo já está peneirado eu coloquei duas xícaras de farinha de trigo e mais duas colheres tá bom e agora vamos colocar o nosso fermento que é uma colher de sopa não muito cheia e já está pronta agora vamos assar vamos lá aqui está a nossa frigideira já que esse bem agora eu peguei uma concha aí ó vamos colocar aqui e vamos deixar assar não precisa por óleo nada gente ela não gruda tem que ter paciência olha gente para virar olha que bonitinha bonitinha que fica assim que ela estiver toda ela já assadinha na frigideira eu volto para mostrar para vocês tá assim o vídeo não fica muito longo então até daqui a pouco então gente essa aqui é a última olha aí que bonitinha eu vou tirar aqui e vou finalizar a receita com vocês tá bom então vamos terminar aqui olha gente como ficou bem bacaninha olha aí ó bem assadinha então vamos lá finalizar então gente ó terminei olha aí ó que maravilha agora vou mostrar para vocês a textura vamos lá então gente olha que lindo olha aí ó bem assadinho bem assadinho agora vamos olha fazer o legal dele é com mel olha aqui que maravilha mostrar para vocês e bacana vou mostrar a textura olha olha aí ó olha gente ó é tudo de bom deixa eu ver aqui humm com mel olha a maravilha gente sem fritura nenhuma assadinha olha que massa maravilhosa então eu espero que vocês têm gostar dessa diquinha se gostou deixar um joinha então um beijo e até o próximo vídeo fui aqui ó e aí 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 Tchau, tchau.